Tem essa câmera A timidez pudesse de lhe encorrer Mas se fechar a porta A timidez jamais vencerei Se fechar a porta A noite durará pra sempre Deixa o vinho esvaziar E faça um brinde à vida Um dia eu sei que alguém Os meus olhos cruzará Dizendo olá Você pra mim é especial Mas se fechar a porta Esse momento eu jamais viverei Festas em bares, chapares reluzentes Pessoas nos trens e metrôs Trazendo um olhar cinzento Parecem perdidos As pessoas são belas A noite E se fechar a porta A noite durará pra sempre Deixa o sol brilhar E jamais diga oi Para o nunca Pessoas dançando Casais se abraçando Se a timidez Se a timidez pudesse de lhe encorrer Diga não Diga não ao bullying Aceitem o seu próximo como ele é Por ser apenas ser humano e seu irmão e seu semelhante Apenas por isso O resto você ignora Porque ninguém nessa vida é perfeito Música Música Então essa é mais uma versão que eu fiz Música